Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Nesse dia trinta de abril, um sábado, graças a Deus. Não esqueçam, amados irmãos e amados irmãs, assim que se acordarem, assim que abrir os olhos, antes de qualquer outra coisa. Vamos invocar o nome do senhor. Quem tá acordado comigo, vamos junto invocar o nome do senhor. Ó senhor Jesus. Ó senhor Jesus. Ó senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano, aqui na terra, para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Invoque, dependa desse nome. Quanto mais invocarmos, amados irmãos, com certeza, a salvação primeiro pra nós e depois pra nossa família. Por isso que nós precisamos invocar o nome do senhor, todos os momentos, amém? Louvado seja Deus. E depois que invocarmos bastante, sentirmos a presença ardendo dentro de nós, do espírito, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar pra mim e vocês a sua vontade, a sua necessidade. Louvagem a Deus. E hoje, graças a Deus, são trinta, né? Hoje ele pede pra nós lermos. Juízes onze e doze. João um, um ao vinte e oito. Muito bom. Salmo cento e um. Provérbios quatorze, treze ao quatorze. Leiam com calma. Dependendo do Espírito, porque só é através, amados irmãos e amados irmãs, do Espírito, nós podemos tocar nas riquezas de Deus, de revelações sobre as riquezas insondáveis de Cristo. Louvagem a Deus. E depois que nós lemos a Bíblia, com certeza, o nosso Senhor tem falado aos nossos corações, aí nós podemos sim, quem tiver alimento diário, ler o alimento diário. Volume cinco, né? Cuja série é, então virá o fim. E o título geral é, a edificação da igreja. Louvados de a Deus. Lembra-se, nessa edificação da igreja, eu e vocês fazemos parte, porque nós já temos o Espírito todo, inclusive, dentro de nós. Escrito pelo nosso querido irmão Pedro Dong, um irmão que, graças a Deus, se eu tenho usado bastante na sua palavra e nós podemos dizer, se amém, a palavra de Deus. Louvá-se a Deus. E hoje, graças a Deus, o título da semana é, os sinais dos tempos. Vejam só, o título já diz tudo pra mim e vocês. Há muito sinal que a que o Senhor está voltando. Acontecendo que é a vinda do nosso Senhor. Hoje, sábado, graças a Deus, pela misericórdia, estamos aqui mais uma vez pra desfrutar um pouquinho com os amados irmãos e amados irmãs e ele pede a leitura bíblica. Nós já lemos capítulos e com certeza, já lemos, mas é bom reler novamente. Louvá-se a Deus. Lê com oração, também já lemos, né? Que é Isaías, cinquenta e sete, quinze, parte a, que diz pra mim vocês, nesta manhã. Assim diz o alto e o sublimo. Assim diz o alto e o sublimo, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Lembre-se bem disso, amados irmãos, que o Senhor tem misericórdia em nós, que todos nós possamos ouvir o que Deus tá falando. Quem tá falando é o alto sublimo. Tem o nome de santo e ele habita a eternidade. Aí diz, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Louvados é Deus. Por isso, amados irmãos, irmãs e irmãs, nesta manhã, possamos estar abertos a sua palavra, pra que o Senhor possa falar a nossa necessidade. Louvados é Deus. E, ó Senhor Jesus, e o título de hoje é o lugar de descanso para Deus. Lembre-se bem disso. Nosso Senhor tá buscando um lugar de descanso. E para isso, eu e vocês precisamos estar abertos, pra que o Senhor, e possamos nos aquietar na sua presença, pra que ele possa descansar em cada um de nós. Louvados a Deus. São os parágrafos, onze parágrafos, cheio de luz, mas vamos ler os pouquinhos, né? Primeiro, vamos ler o primeiro pra gente começar a entender que Deus vem falar hoje cedinho pra nós. Ele diz, chegamos ao capítulo quinze do livro de Mateus. Os fariseus e escribas que já faziam oposição a Jesus conspiraram para matá-lo. Nesse momento, então, vieram de seu centro religioso. Ó Senhor Jesus, gelosarém, para acusar os discípulos de Jesus de transgredir a tradição dos anciões por não lavar as mãos antes de comer. Só esse primeiro topozinho, já diz tudo, amados. Os religiosos, eles tinham essas tradição, eles vinham em Jerusalém com a tradição de lavar as mãos, só que os discípulos de Jesus não lavaram as mãos. Então, pra eles, era uma coisa, digamos assim, uma transgressão pecaminosa, porque não lavaram as mãos, mas a palavra do Revelo é o que contamina, não é o que entra, é o que sai, é o que contamina. Por isso, nesta manhã, sejamos sóbrios, sejamos vigilantes, simples, na palavra de Deus. Aí ele diz, que é a tradição dos anciões? Aí ele diz, Moisés recebeu de Deus a palavra registrada nos cinco primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, considerado pelos judeus como o Torax. Ao longo do século, a lei dada por Deus, que rege a nação de Israel, precisa ser o que? Aplicada a diversas situações, dia a dia do povo. Então, os magistrados, que eram os rabinos, foram criados, ó, criando várias jurisprudências, que registradas ao longo do tempo, se tornaram o que? A tradição dos anciões. Na tradição dos anciões, há muitos ensinamentos e muitas interpretações, lembre-se bem, é humanas, não é celestial, interpretações humanas. Esse, no entanto, não é o caso do Pentateuco, pois era a lei original proveniente da parte de Deus, ou seja, essa lei que Moisés pregava, essa lei, ela vinha realmente de Deus e era explicada por Deus, mas só que o dos anciões, ela, a interpretação deles era humana, muito rasteira, mas graças a senhor, que o senhor vem nos falar hoje, que essa lei que nós temos do espírito da vida, vem do próprio senhor, senhor Jesus, que o senhor tem misericórdia de cada um. Aí ele diz aqui, visto ser uma acusação infundida, ali infundada, o senhor lhe disse que, ah, tradição dos anciões, invalidava a própria lei, que é a lei de Deus, né? Entretenimento da lei, que diz para honrar pai e mãe, cuidando deles, eles usavam o que? Seus bens para dar o tempo. Além de, olha, além do mais, quando seus pais morriam, iam ao tempo negociar com os escribas, que lhe foram dados em troca de ajuda a seus pais. Na verdade, eles bargavam, olha, eu entreguei isso aqui e agora quero de volta. Então, os escribas negociavam com essa pessoa oferecendo um montante para o tempo e o resto de volta para ele. Em outras palavras, eles, ó, invalidavam segundo seus próprios interesses. Era um bestinho, eles? Ó, senhor Jesus, além de Deus, portanto, não se pode confiar meramente nas interpretações humanas. Temos de sempre voltar ao texto bíblico, a palavra, pois ali está o nosso guiar e nossos, nossos trilhos. Portanto, amados irmãos, está muito explicadinho. Não podemos confiar em tradições humanas, nem leis humanas. Temos que confiar na lei de Deus, que é através da sua palavra, louvagem a Deus. Vou dar um pulzinho aqui. É, portanto, tem umas frases muito, muito desfrutantes aqui. E aqui no, no parágrafo sete, ele diz assim, nosso senhor veio à terra para nos resgatar, para nos fazer entrar no descanso, cooperar com ele e continuar esse trabalho de pregação do evangelho do reino. Portanto, amados irmãos, nesta manhã, fiquem convictos. Jesus veio aqui na terra para nos resgatar, graças a Deus, para fazer, para nós entrarmos no seu descanso. E outro, para nós cooperarmos com o seu evangelho, com a pregação do evangelho do reino. Então, nós não podemos ficar mais parados. Temos que pregar estas boas novas. Ele diz, mas não podemos esquecer que ele também está procurando um lugar de descanso. Amados, vamos fazer o nosso Senhor descansar dentro de cada um de nós. Aí outra frase bem desfrutante também, diz assim, Deus hoje precisa de uma igreja edificada para que ele possa o que? Habitar nela. Deus não habita em templo. Deus habita dentro de cada um de nós que já cremos. Por isso, amados irmãos, o encorajamento nesta semana, neste momento, para mim e para vocês, é que nós possamos deixar esse Deus reinar, para que nós possamos deixar esse Deus guiar-nos até a sua volta. Louvagem a Deus. E no parágrafo onze, ele diz, ele diz no finzinho, Deus quer habitar em lugar onde sua palavra tenha primazia para fazer sua obra. Pronto, fechou o alimento diário, completinho com a revelação. Deus quer, amados, Deus quer habitar em um lugar que sua palavra tenha primazia para fazer sua vontade. Então, amados irmãos e amados irmãs, nesta manhã, antes de qualquer outra coisa, vamos dar a primazia, a palavra de Deus. Essa palavra que com certeza, se eu e você sempre der a primazia, nós vamos chegar ao reino de Deus, ao reino dos céus. Então, vamos deixar esta palavra nos conduzir até o reino de Deus. E hoje, amados irmãos e amados irmãs, é possível sim, nós já temos o seu Espírito. Vamos ouvir e vamos seguir o guiar do Espírito. Que o Senhor, esta manhã, possa ter falado ao vosso coração. Mas lembrando, quem vai trabalhar, nem que seja um versículo, mas leiam, este versículo pode te salvar e salvar muita gente ao teu derredor. E quem não vai, leia a palavra com calma, sempre pedindo, Senhor, me dá luz na sua palavra. Sabemos que nós somos frágeis, fracos, mortais e, digo mais, ilimitados. Mas, nós somos também carentes do nosso Senhor. Amém, amados? Amém, amadas? Fiquem todos um bom dia na presença de Deus. Jesus é o Senhor. E peço também oração pelo CEAP, esse centro de aperfeiçoamento da propagação do evangelho. Peço com muito amor no coração, vamos orar pelo CEAP, orar pelo exército que está ali de irmãos e irmãs, sendo aperfeiçoado para o exército de Deus. Amém? Nós todos precisamos orar uns pelos outros e principalmente pelo CEAP. Os irmãos estão indo à frente da batalha. Amém? Jesus é o Senhor. Um abraço a todos os irmãos e também a todos os irmãos e irmãs do CEAP. Aqui é o irmão Elivate que sempre vai amar o CEAP. Louvado seja Deus. Sim! Obrigado. Obrigado.